Era um dia tão lindo quando ela chegou Traz e ano o rosto as marcas que o sol teimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me falou Vou embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Pelo teu pão e a tua casa, foi que eu fiquei Mas um dia sem motivos, ela me falou Vou embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Pelo teu pão e a tua casa, foi que eu fiquei Fazia um dia tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, é minha mulher Fazia um dia tão triste, quando ela partiu Era uma tarde tão linda, quando ela chegou Fazia um dia tão triste, quando ela partiu Fazia um dia tão triste, quando ela partiu Fazia um dia tão triste, quando ela partiu